Nosso próximo assunto vai ser a gente falar um pouquinho a respeito dos itens que interessam sobre esse menu aqui e esse aqui debaixo, aqueles que dizem respeito ao projeto que nós estamos desenvolvendo. O Blender 2.8 se preocupou em desenvolver janelas específicas pré-moldadas, pré-preparadas para cada item, para cada atividade que a gente vai desempenhar. Então aqui nós estamos na janela principal Layout e aqui nós podemos ver a janela de modelagem que disponibiliza os objetos aqui para a gente fazer modelagem. Já vai direto para o Edit Mode e aqui ele mostra o trabalho, o projeto. Essa é a janela de modelagem. Aqui tem a janela de sculpting, que também do lado de cá já apresenta todos os pincéis que a gente possa necessitar para fazer uma escultura. Não é o caso aqui, só para ilustrar para você. A janela UV Editing, que é possível que a gente venha usá-la. Você pode simplesmente abrir do jeito que eu já expliquei em vídeo anterior, mas você pode utilizar também essas janelas aqui, que aliás são muito interessantes. Essa é de Texture Paint, que é para você fazer pinturas. Essa é Shading. A Shading é ótima, a gente vai possivelmente usá-la. E aqui o seu browser, você vai poder pegar as imagens que você queira aqui do lado de cá, clicar e arrastar. É muito interessante. Aqui você vai ver o resultado do seu UV Enwrap. E aqui os nodes, que agora, nesse momento, estão mostrando os nodes relativos a esse objeto aqui que está selecionado. Mas a gente pode pegar outros objetos. Esse aqui, por exemplo, não tem material nenhum, ainda não foi colocado. Ok. Animação. Isso é quando você fizer animação, ele disponibiliza para você a timeline aqui, o Dope Sheet e etc. Não é isso que nos interessa agora. E rendering, a hora que a gente precisa clicar em F12. Compositing é uma outra forma. Tem a forma de você aplicar Shading de materiais e o Compositing, que também você pode fazer um monte de coisas muito boas e muito interessantes. E o Scripting, que eu não vou nem abrir, porque eu não tenho a mínima familiaridade com Python, que é a linguagem do Blender. Ok. Voltamos ao layout, a janela 3D. Então, essa é a parte de cima que nos interessa. Aqui, nós já vimos o file. Ele vai facilitar para você pegar um novo arquivo, abrir algum já existente. Ele guarda aqui vários arquivos que você já usou e tem outros itens aqui para você salvar. Esse aqui é interessantíssimo, que você faça rapidamente o salvamento. O Link Append é muito bom para você montar uma biblioteca, porque ele guarda informações de objetos, que você pode reaproveitar para vários projetos. A gente conversa um pouquinho mais à frente a respeito disso. Importe. Quando você precisa importar algum elemento com outras extensões, pode ver aqui você tem várias. Tem mais que estão desabilitadas, mas essa aqui são a grande parte do que vem habilitado. Esse aqui eu habilitei já há algum tempo. Essas aqui são as extensões que você pode exportar. Também tem mais que estão desabilitadas. Se interessar, você pode procurar para você exportar para outros programas. Esse item aqui é muito interessante e é bom você guardar informações a respeito, porque ele automaticamente, se você clicar aqui, por exemplo, ele vai automaticamente empacotar todas as texturas que você usar aqui no seu projeto. Por que que isso é interessante? Se você trabalhar em equipe, por exemplo, você pode precisar mandar a textura e quando você tem uma textura que está somente no seu computador, se você não empacotar junto com o Blender, ela não vai ser mandada para sua equipe, para sua parceria. Outro item que é extremamente importante é assim, você guarda no seu computador uma textura de determinado objeto e, por alguma razão, você resolve mudar. Você resolve mudar de arquivo, você resolve mudar de nome essa textura e aí se você não clicou aqui, automaticamente pack into, você vai ficar sem essa textura. Ela vai abrir com uma aparência pink, o objeto vai abrir com uma aparência pink assim, horrorosa. Talvez você já até tenha visto e esse aqui é para você usar da mesma forma, para você empacotar e essa aqui é para você em querendo desempacotar, querendo diminuir o arquivo, o tamanho você desempacota clicando aqui o que acontece você empacotando aumenta o tamanho do arquivo aumenta com certeza mas você preserva todas as texturas e o Blender vai mantê-las junto com o arquivo esse é o item de external data tá eu cliquei aqui não precisa clicar agora então voltamos a esse pedaço aqui save startup file vamos supor que você queira fazer um arranjo deixar o seu Blender com uma característica toda sua customizada tal para isso eu vou mostrar um outro arquivo para você para gente fazer isso sem problema por exemplo aqui color management que vai tratar das cores da iluminação dá uma opção de itens muito interessantes vamos supor que você não queira toda vez que você abriu o Blender você ia ajeitar aquele item na configuração que você quer você sabe que você vai querer sempre a mesma configuração então usando o color management de exemplo você pode querer por exemplo todas as vezes querer que o high contrast esteja configurado e vamos supor que toda vez que você for abrir o Blender você queira que o render engine seu seja o cycles vamos supor só um exemplo aí se você fechar esse arquivo por exemplo quando você voltar a abrir novamente o Blender ele vai estar aqui como non como estava a princípio e aqui vai estar a IV que é o padrão tá mas se você vier aqui clicar aqui e clicar em save startup file ele vai toda vez que você abrir o Blender agora ele vai abrir com esses itens identificados então você precisa tomar muito cuidado por exemplo que eu já vi várias pessoas perguntando eu fiz o save startup file e de repente o Blender abre toda vez aquele projeto que eu estava fazendo a última vez bom eu sugiro que você abra um arquivo novo com todas as configurações como elas estão aqui faça as modificações suas aqui não faça essas modificações aqui não abra um projeto seu para você fazer as modificações porque se você clicar agora em save startup file ele vai salvar o seu projeto e toda vez que você abrir além de salvar o que você fez modificações aqui ele vai salvar também o que estava aqui na janela 3D então ele vai aparecer toda vez que você abrir o Blender como você salvou então abra um arquivo novo faça as modificações que você quiser se possível até volte a forma anterior para você ficar com ele arrumadinho tá se você lembrar e daí você vai no arquivo file startup file aqui e clica nele eu não vou clicar porque eu quero que apareça sempre o IV e o color management eu posso regular na hora que eu for usar isso aí foi só para exemplificar para você esse item muito bem nós estamos em file ainda defaults loads factory settings você lembra que nós já vimos isso em vídeo anterior com relação a preferências aqui quando nós abrimos preferências e viemos aqui ele dá a mesma disponibilidade para você load factory settings tá que eu já expliquei que é bom você não abusar porque ele vai deixar o seu Blender peladinho limpinho às vezes é importante porque a gente consegue fazer alguma confusão e isso aí salva a vida mas não é sempre que isso acontece edit mode undo você pode usar aqui você pode observar que esses menus eles vêm na maior parte deles eles já vêm com os shortcuts sinalizados então você pode observar aqui os atalhos né sinalizados você pode observar aqui que ele vai dar para você as possibilidades de você se adaptar aos atalhos é mais ágil quando você decora os atalhos esse aqui por exemplo shift r é muito interessante facilita muito a vida você pode por exemplo pegar e fazer uma variação aqui de posição desse vaso e depois clicar em shift r e ele vai dar a mesma distância que você deu de início depois que você clicou em shift r ah eu acho que eu não eu não liguei o screencast que não não liguei deixa eu ligar ok agora vai aparecer também é extremamente interessante porque se você fizer a duplicação shift d por exemplo em x e colocar aqui e depois shift r ele vai repetir para você esses movimentos que você fez anteriormente então esse item esse atalho é bastante bem vindo e interessante então shift r ah shift r aqui tá esses outros aqui são interessantes esse aqui você já viu já abrimos em vídeo anterior não vamos ficar aqui repetindo coisas aqui para renderização ou f12 depois é interessante você olhar várias vezes para você tentar repetir os atalhos tá aqui você pode mostrar full screen um atalho para full screen por exemplo é você deixa o mouse em cima da janela que você quer full screen e ctrl tab então você vai ter a janela inteira como uma tela inteira então volta porque ele é toggle todo botão que é toggle o mesmo atalho faz e desfaz a ação então se você quer uma hora estudar mais os seus nodes você faz ctrl tab e você terá os seus nodes aqui disponíveis para você fazer o arranjo que quiser o mouse tem que estar em cima da janela que você quer fazer essa mudança renderização já falei ver o render isso aqui nós vamos tratar durante o curso windows nova janela toggle full screen a gente sempre tem uma barra aqui embaixo que mostra os programas que a gente está usando e se você não quer mostrar para mim interessa isso para fazer o vídeo mas para vocês talvez não interesse previos show status bar para mostrar isso aqui lógico help ele tem o manual tutoriais isso aqui tudo você vai ser remetido aos locais que estão sendo referidos aqui e é bom eventualmente se você não sabe inglês aprender ou se você sabe inglês dá uma lida porque tem muita coisa que a gente aprende aqui nesses itens que estão sendo demonstrados tá e aqui por fim já mostrei para você são as janelas que vão mostrar as cenas preparadas para determinadas atividades modeling sculpting etc no próximo vídeo nós vamos falar desse menu aqui embaixo